O ministro da Fazenda, Guido Mantega, se reuniu hoje com governadores e apresentou proposta de unificação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços interestaduais, o ICMS, em 4%. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. O governo quer unificar a cobrança do ICMS em 4% para todos os estados e o Distrito Federal num período de 8 anos. Hoje, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços é variável e definido por cada estado. A cobrança é sempre feita no local onde os produtos e serviços são produzidos. E a alíquota pode variar, por exemplo, em média de 7% nas regiões sul e sudeste a até 12% nos estados do nordeste, norte e centro-oeste do país. E para aqueles estados que perderem dinheiro com esta proposta de mudança, dois fundos vão ser criados num valor de quase 12 bilhões de reais no primeiro momento. Estes fundos vão emprestar dinheiro a juros baixos para os estados com menor renda investirem em obras de infraestrutura e podem funcionar por até 36 anos, movimentando neste período 172 bilhões de reais. O governo também quer mudar os juros das dívidas que os estados têm com a União. A ideia é que esses juros passem a ter como referência a taxa básica de juros da economia, a Selic, que é de 7,25% ao ano. De acordo com o ministro da Fazenda, Guido Mântega, estas mudanças no ICMS têm uma meta clara. Hoje nós temos um sistema de ICMS complicado, um sistema que traz insegurança para os investidores, são 27 regimes diferentes de ICMS e o mais grave é a guerra fiscal que ocorre de um estado para outro estado. Então, o problema aqui é que a guerra fiscal é considerada ilegal pelo Supremo. Várias adins têm sido colocadas no Supremo, ações diretas de inconstitucionalidade, considerando esse tipo de benefício fiscal como inconstitucional. A mudança no ICMS pode ser rápida, se aprovada por meio de uma resolução no Senado, mas o governo só vai levar à frente a proposta se conseguir consenso entre os governadores, que também apresentaram sugestões no encontro de hoje.